Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra não me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Tô só pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra não me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Tô só pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo Amém.